Bom, eu estou aqui então com o Rodrigo Rodrigues da Silva, que ele trabalha com o projeto da impressora 3D e ele vai apresentar para a gente um pouco desse projeto. Rodrigo, como surgiu então a impressora 3D? A impressora 3D é uma tecnologia que não é novidade, certo? É uma tecnologia que existe desde os anos 70 e é muito usada na indústria para a prototipação. Você está desenvolvendo um projeto e você quer fabricar uma versão desse projeto, mas não da maneira final, que seria muito caro para produzir um objeto. Então, a prototipação é tecnologia que permite você criar uma previsão do objeto final. Isso era uma tecnologia inacessível até há poucos anos, porque as máquinas eram extremamente caras e grandes, enfim, restritas a aplicações industriais. E como que essas máquinas foram popularizadas? Bom, então em 2005, um professor de uma universidade britânica chamado Adrian Bauer, ele fundou o projeto RepRap. O projeto RepRap tem o objetivo de popularizar as máquinas de impressão 3D, criando máquinas que são fáceis de construir, baratas e que podem se replicar. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela consegue fazer grande parte das peças dela nela mesma. Então, uma vez que você tem uma máquina, você consegue fabricar uma máquina para o seu amigo, para o seu vizinho, ou você consegue fabricar uma máquina e vender. Entendeu? A gente está vendo aqui que tem duas peças ali sendo impressas, né? Que tipo de material pode ser impresso através da impressora 3D? Bom, essas peças que estão sendo impressas, na verdade são quatro peças, elas são peças da própria máquina. Então, eu estou imprimindo as peças para uma máquina que eu estou construindo. Para imprimir, você pode usar vários tipos de material. Em geral, são plásticos. Então, esse material que está sendo usado aqui é o PLA, que é um plástico derivado do milho. Existem plásticos como o ABS, que é o material que faz o Lego. Existe PVA, policarbonato, enfim. Tem uma infinidade de materiais. Tem gente que imprime até com chocolate, para você ter uma ideia. E qual é o valor dessa impressora? Essa impressora é fabricada por nós. Montada, custa 3.700 reais. A gente também vende kits para a montagem da máquina. Por quê? A gente acha importante fomentar essa cultura de inovação de garagem. As pessoas querem construir a própria máquina. Só que você pode muito bem entrar no site do projeto, baixar o projeto e construir a máquina por conta própria, sem nenhuma participação da gente. Então, você vai lá, vai atrás de todos os fornecedores das peças, compra as peças em vários lugares. A gente quer... Oi? Não, a gente quer facilitar isso. Então, a gente monta kits com todas as peças necessárias para você construir a máquina. A máquina montada, testada e calibrada, do jeito que ela está aqui, custa 3.700 reais. Nós também vendemos kits parciais e kits completos com todas as peças, ou algumas peças, para você construir a sua máquina. Afinal, a gente quer fomentar esse tipo de inovação de garagem. As pessoas querem construir a própria máquina. O kit completo, por exemplo, custa 2.900 reais. O kit mais básico, só com a parte estrutural da máquina, custa 890. Para adquirir a máquina ou o kit, você pode acessar o nosso site, www.metamacina.com.br. E lá tem a loja virtual, onde você pode comprar, colocar o seu endereço de entrega. A gente entrega dentro do prazo de fabricação da máquina. Tá bom. Então, muito obrigado, Rodrigo, pelas informações. Para a TV Software Livre, Lucas de Oliveira.